Bom dia, gente! Começando aqui mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um arrume-se comigo para ir para a Olambra. Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro. E daqui a pouquinho a gente está saindo para ir para a Olambra e eu vou compartilhar com vocês um arrume-se comigo. São 7 horas da manhã, estou tomando um cafezinho. Daqui a pouco eu vou lavar meu rosto, fazer meu skincare e fazer minha maquiagem e me arrumar juntinho com vocês. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo para mim também. Comenta para mim aí embaixo se vocês gostam de vídeos assim de arrume-se comigo para viajar. Estou falando baixinho, gente, porque é cedo, como eu falei para vocês, são 7 horas da manhã e eu não quero incomodar os vizinhos. Estando meio simples. Boa noite! Boa noite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Gente, já acabei meu skincare, já fiz o skincare e vou fazer uma maquiagem bem basiquinha, gente, já separei aqui alguns produtos que tava na necessaire, tava nessa necessaire que eu vou mostrar pra vocês ontem no vídeo de arrumar as balas, mas eu retirei e vou fazer a maquiagem rapidinho, vou colocar de volta e vou pular na mala. Então, como eu falei pra vocês, vai ser uma maquiagem bem rápida e bem basiquinha. Eu ia fazer um babyliss no meu cabelo, gente, mas eu desisti porque meu cabelo hoje amanheceu tão bonitinho que eu resolvi não fazer um babyliss, ele tá bem comportado, então eu vou levar o babyliss pra fazer lá, aí eu faço hoje à tarde ou hoje à noite, eu faço um babyliss, porque ele tá bem comportadinho, tá bem bonitinho, vou colocar essa diária aqui pra prender e vamos lá começar a fazer essa maquiagem. Eu vou passar esse primer do Agostinho Fernandes, eu vou passando, fazendo a maquiagem e colocando os produtos de volta na NCC. Então, bora lá. Como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, a gente vai sair daqui cedo, daqui a pouquinho, umas 9 horas, a gente sai daqui são 7h26, então eu vou fazer essa maquiagem rapidinho pra fazer as coisas com calma. Continuo falando baixinho, porque o pessoal tá dormindo, os vizinhos, então eu não quero incomodar ninguém, então vamos lá. Agora eu vou aplicar essa água termal do Agostinho Fernandes pra dar uma refrescada na minha pele, porque lá é bastante calor. Aqui também tá calor, não tá tão frio assim, que eu não vou hidratar essa pele. Antes de começar a fazer a maquiagem, eu vou usar, vou colocar esses cílios postiços, a Fochiclins, que é um cílios bem sutil e eu tô a fim de colocar os cílios pra ficar com o olho bem bonitinho, então bora lá colocar esses cílios, ele é bem, muito bonito. Já mostrei pra vocês aqui entre os cílios e outras maquiagens, ele é muito lindo. Prontinho, gente, já colei bem rapidinho e o bom desses cílios é que ele não incomoda em nada, eu vou ficar com ele o dia inteiro e ele não vai me incomodar. Ele é muito bom nesses cílios da Fochiclins. Agora eu vou fazer minha sobrancelha, antes de aplicar a base, vou pegar um pincel. Como base, eu vou usar o BB Cream da L'Oreal. Vou usar esse corretivo da Maybelline. dar uma corrigidinha aqui nessas olheiras, que negócio tá tenso. Aí eu vim com essa esponjinha, tá úmida, e vou dando batidinhas no corretivo e depois eu vou dar batidinhas na base também pra dar acabamento mais natural. Gente, eu ia usar esses brincos aqui, eu vou com outra roupa, né? Não vou com essa caniseta, mas eu não sei se eu vou com eles. Eu acho que eu desisti, eu não sei se eu desisti, não sei, tô na dúvida. Eu vou com esses, eu vou com o menorzinho, mas eu acho que eu vou com esse. Se eu tivesse com cabelo com cachos, eu não ia com ele, não. Mas como o cabelo tá liso pra dar uma equilibrada e um contraste, eu acho que eu vou com ele, sim. Vou ver, vou trocar de pulseira, gente, vou tirar, vou colocar essa pulseira cinza aqui. Nunca usei essa pulseira de relógio, mas agora resolvi. Vou trocar com a gente pra viajar, vamos trocar de pulseira. Brotinho, olha como ficou. Vou colocar no braço. Vou com essa daqui cinza. Tô afim de encorçar pulseira. Agora eu vou aplicar o pó, esse pózinho da Marquette. Vou pegar o pincel aqui. Gente, eu tô amando esse pó da Marquette, muito bom. Ele é bem fininho, ele não craque, ela não acumula, não marca os poros. Eu tô amando esse pó. Agora eu vou aplicar o blush, esse da Natura. Vocês estão carecas de verão usando ele. Prontinho, gente, pra pele isso. Agora eu vou fazer um molhãozinho bem básiquinho, um molho marrom. Com o cabuzinho marrom, bem básiquinho. Vou usar esse tom aqui. Vou usar esse tomzinho aqui na paleta da Ruby Rose. Fica diferente, fica bonito, olha. Eu gosto desse cílio, gente, que ele é bem discreto e deixa muito bonito. Prontinho, gente, pro olhinho. Só vou pegar esse tomzinho aqui. Só pra colocar no centenho da minha pálpebra. Agora, gente, eu vou pegar esse tom aqui e vou marcar a raiz dos meus cílios. O único problema de colocar os cílios antes de fazer a maquiagem é que pra fazer o delineado, pra fazer alguma marcação no olho é um pouquinho mais complicado. Mas ele, se não aplicado assim antes da maquiagem, ele gruda mais na pele, sabe? Fica mais fácil pra pôr. Prontinho, gente. Feito isso, agora eu volto com esse tom aqui marrom. Pra marcar a parte de baixo do meu olho. Pra depois eu aplicar a máscara de cílios. Agora eu venho com essa máscara de cílios na minha pálpebra. E aplico aqui pra unir os meus cílios naturais com esses cílios por cinzas. Agora eu vou usar esse lip balm da Alive. Eu só vou usar ele, gente. Como a gente vai usar a máscara, então... Não vou passar batom, vou passar só ele. E é assim que ficou a maquiagem, gente. Bem basiquinha, bem rapidinha, que vocês acharam. A única coisa diferente dessa maquiagem é os cílios, né? E que fez uma diferença muito grande. Eu gostei. O que vocês acharam? Agora eu vou dar uma arrumadinha nesse cabelo. Pra depois eu ir me trocar. Na verdade, eu só vou passar a escova aqui em cima. Prontinho, gente. É assim que eu vou com o cabelo. O cabelo tá bonito hoje, tá bem brilhoso, tá bem comportada. É assim que eu vou. Eu vou refazer o meu blitz, mas não vou fazer. No geral eu faço. Agora eu vou me vestindo. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, tá bom? Prontinho, gente. Já me vesti. Eu coloquei esse tênis, mas eu não gostei muito do... Acho que ficou muito menininha, sabe? Mas como a gente vai ficar assim mesmo, eu já coloquei a sandália na bolsa. Quando eu chegar lá, assim que eu chegar lá, eu ponho a sandália que eu acho que vai ficar melhor. Vai ficar bem melhor. O que vocês acharam? Então é isso. Eu não coloquei o brinco grande. Coloquei esse brinco pequenininho porque eu vou usar máscara. Vou usar essa máscara aqui azulzinha combinando com o meu vestido. Ó. E brinco grande com máscara eu não gosto. Acho que fica meio... Fica meio... Fica complicado pra usar. Ó. Eu vou usar assim. Vocês acharam, gente? Aí eu vou pegar essa bolsa. Aí eu vou colocar essa bolsa aqui. Tem um monte de dedo tranquilo aqui dentro. Essa bolsa boa, aquela cabinha de coisa. Então, bora lá, gente. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês a maquiagem, como que ficou. Ficou bem levinha e ficou bem bonita também. Eu gostei. Eu coloquei esse brinquinho, como eu falei pra vocês, pequenininho. Essa corrente. E essa pulseirinha aqui que eu gosto dela. E agora, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Esse vídeo de Arrume-se Comigo. Pra ir pra Holambra. Eu vou convidar você pra se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito. Que em seguida vai vir o vídeo do primeiro dia lá em Holambra, tá bom? Tá bom? Eu vou compartilhar tudinho com vocês aqui no canal. Então, bora lá. Vamos pra Holambra. Estamos abastecendo o carro, gente. Daqui a pouco partiu. Acompanhe os próximos vídeos, tá bom? E quando chega lá, começa a gravar o vídeo do primeiro dia lá em Holambra. E aí Tchau. 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 Tchau.